Em tempos de desconfiança, de baixa credibilidade na classe política, quem vota em mineiro vota pela sua inteligência intuitiva, pelo seu senso de justiça, pela sua competência política, pela sua responsabilidade coletiva. Então, eu acredito que mineiro, ele tem lutado com muita bravura contra as capitanias hereditárias aqui do nosso estado, né? A gente tem estado muito bem representado por ele e acompanhando os mandatos dele como vereador e como deputado estadual, eu acredito que ele vai ser um deputado de responsa e vai nos representar muito bem. Então, mineiro federal é o ideal para o nosso estado. Vote 1333. Mineiro. Federal de responsa.